NADA! Mergulhar! 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 Cadê ele? Te peguei! Tá aí! Littlefoot! Littlefoot! Oi, Petrúcio! O que está havendo? Eu! Eu voei até aqui! Vi uma coisa do seu, Littlefoot! Tem que ver! O que é? É uma grande surpresa! Vem comigo! Por aqui! Por aqui! Oi, Littlefoot! Pai, você voltou! O grande teste do pescoçudo Ah, que surpresa você e o Shorin voltarem agora ao grande vale! Sei que é mais cedo do que a nossa visita normal, mas... Sabe por que o seu pai tá aqui, não sabe? Bron, você chegou! Estávamos começando a duvidar se você ia conseguir! Eu também comecei a arrumar o local de teste! Local de teste? É! Para o grande teste do pescoçudo! Hã? O grande teste do pescoçudo é uma série de tarefas. Todo jovem pescoçudo tem que enfrentá-las antes de chegarem à fase do grande crescimento. Normalmente, o jovem pescoçudo faz o teste com sua mãe ou pai. Por isso eu estou aqui. O que eu tenho que fazer para passar no grande teste do pescoçudo? Ah, isso eu não posso dizer. O teste foi feito para comprovar se o pescoçudo tem as qualidades necessárias para um dia liderar o bando. Puxa! É melhor dormir cedo esta noite, Littlefoot. Vovó tem razão. Ao primeiro sinal do círculo brilhante, partiremos para o local do teste. O que foi, Littlefoot? Está nervoso com o teste? Um pouco. Eu quero muito passar nesse teste. Mas... Gostaria de ter mais tempo para me preparar. Brom disse que esse é o tipo de teste que você está pronto ou não. Esse é o tipo de frase que a Ruby diria. Acho que você tem sorte. Eu queria muito fazer o teste, mas o Brom não deixa. A sua vez vai chegar logo, Showery. Quando estiver pronto. Mas eu estou pronto agora! Você poderia fazer o teste com Showery ao invés de mim? Vamos, Littlefoot. Está na hora. Eu estou pronto para ser um líder. Não gostaria de ir até o buraco de água? Lá pode brincar com os amigos do Littlefoot. Ah, tá. Aposto que eu posso provar para os amigos do Littlefoot que eu estou pronto para ser um líder. Olha só, pessoal. Lá vem a vovó piscoçuda com o Showery. Oi! Oi, Showery. Oi. Showery veio brincar com vocês enquanto o Littlefoot está fora com o pai. Oba! Vamos brincar! Obrigada, crianças. Ah, vem. Vamos brincar. Estamos brincando de nadar e mergulhar. Ah, obrigado. Não posso brincar de nadar e mergulhar a qualquer hora. Mas enquanto estou aqui no grande vale, eu quero ver a grande pedra da travessia. A grande pedra da travessia. É, o Littlefoot me falou dela da última vez que eu estive aqui. Ela fica bem acima da água rápida e eu mal posso esperar para atravessar. Ah, olha, a gente não quer não. Deve ser muito legal. Uma aventura. É, e o Littlefoot me disse que vocês adoram aventuras. Eu quero ir numa aventura, aventura eu quero ir. Eu quero ir nessa aventura e a grande pedra atravessar. Nós sabemos por onde ir. E é longe a berça, é longe sim. Não é perto, isso eu sei. Correndo eu vou. Podem vir, eu levo vocês. Eu sei que logo vamos voltar. Então vamos lá. Segui-los já. Quando eu vou numa aventura, aventura eu gosto sim. Que todos façam tudo que eu disser. Que a gente vai também é o que você quer. Eu quero ir com vocês também. Vamos, vai ser divertido. Vocês aí, me sigam. Por que seguiríamos você? Ah, porque... Porque eu já fiz o teste do grande pescoçudo. Você fez? É claro, e isso quer dizer que eu estou pronto para liderar meu bando numa aventura. E onde é que está o bando? Com licença, desculpe, mas a grande pedra atravessia para lá. Eu já sabia que eu ia beber um pouquinho d'água antes. Olha, gente, eu não sei se ele vai encontrar a pedra da travessia sozinho. Pois é, e se ele se perder, não teremos que aturá-lo. Mas eu quero muito ver a grande pedra da travessia também. Tá bom, tá bem. Oh, Shari, espere a gente. Nós vamos com você. Isso mesmo. Me sigam. Chegamos, filho. Agora pode me dizer o que é o grande teste do pescoçudo? O teste consiste em três tarefas separadas. Cada uma termina quando você achar uma árvore estrela vermelha. Árvore estrela vermelha. Tá bem. A primeira tarefa é um caminho difícil que testará sua força, resistência e coragem. Você terá que chegar ao topo da montanha achatada para completá-la. Ah... Tá bem. Eu tenho que chegar ao topo. Ah... Oh... ¡Ah! ¡Ah! Little Food! Ah... Eu... Tô bem, pai. Não prefere descer, filho? Não. Ah... Eu... sei que vou conseguir! Eu consegui E aqui está a folha vermelha Pelo menos eu sei que eu posso descer deslizando Opa, as ouvidoras amarelas Que coisa nojenta Você se acostuma Eu não posso seguir numa aventura com alguém que come isso Não pode? Eu não Mas eu quero ver a Grande Pedra da Travessia também Tudo bem, Dentusso Você e eu vamos até a Grande Pedra da Travessia O restante pode ir com o Shory Que ótimo, sorte a nossa Rápido, vamos alcançar o Shory Pai, olha Eu consegui Eu completei a primeira tarefa Muito bem, Littlefoot Agora está na hora de ir para a próxima tarefa A próxima tarefa é um teste de inteligência Você tem que achar a segunda árvore estrela vermelha Que está escondida nessa floresta Como eu vou fazer isso, pai? Você tem três pistas As estrelas caíram Olhe para a penurgem da árvore E descubra o problema As estrelas caíram Olhe para a penurgem da árvore Descubra o problema Como eu vou achar uma simples árvore estrela vermelha aqui? Olha lá A Grande Pedra da Travessia Agora Por onde é que eu vou? Eu vou voar e ver o melhor caminho Eu acho que eu vou descansar um pouquinho Ou sim, 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 sim Tá, então tá bom Se você vai descansar, eu vou conduzir os outros sem você O quê? Você não pode deixá-los para trás Então olha Tudo bem Nós encontramos com vocês lá Aposto que não consegue me acompanhar Ou será que tá com medinho? Medinho? Saura, Shory Esse caminho é o mais longo Como é que o Shory conseguiu passar no teste de liderança? Será que é um teste para líderes ruins? As estrelas caíram Olhe para a penurgem da árvore Descubra o problema Aí Aquela árvore não tem nenhuma estrela Então as estrelas caíram Peraí Se essa árvore não tem nenhuma estrela Como eu vou encontrar uma estrela vermelha aqui? Estrelas caíram Olhe para a penurgem da árvore Penurgem da árvore Só está crescendo de um lado da árvore Agora Descubra o problema Vamos ver A estrela vermelha Muito bem, Littlefoot Agora você pode ir para a tarefa final Por que demoraram tanto? Bom, nós, nós Nós preferimos pegar o caminho da aventura Ah, é, claro Cuidado, Shory Não chega muito perto Nossa pedra da travessia Não parece tão alta Ah, mas é sim Ela é muito alta Altíssima Hã? Vocês são um bando de ovos podres Mas eu não Uou Ah, Shory Um bando de ovos podres Um bando de ovos podres Um bando de ovos podres Estão vindo Vou pedir para eles ajudarem Sua tarefa final É achar um caminho seguro Através do rio de fogo Então Que qualidade de um pescoçudo Isso deve testar? Isso eu não posso dizer Faz parte do teste Bom Eu poderia pisar nas pedras Para atravessar Mas as bolhas de fogo Podem espirrar nas pedras Então isso não é uma travessia segura Tem que ter outro caminho Nós estamos aqui para ajudar o Shory Ele precisa mesmo de ajuda Ah, sim, sim, sim Podem nos ajudar a puxar Puxa, muito obrigado pela ajuda, pessoal Até que você leve em Shory Como vocês me ajudaram Eu vou deixar que vocês dois façam parte do meu bando Puxa Obrigado Já usei trocos como esse Para atravessar rios e precipícios Mas sei que se colocar madeira no fogo Ela vai pegar fogo Isso também não é seguro Acho que é contra as regras Pedir uma dica, né, pai? Por aqui, pessoal Pense, não é o caminho de volta Pois é Não adianta falar com ele Ele está ocupado demais nos guiando para ouvir Queria que o Littlefoot estivesse aqui Deixa eu ver se eu consigo ajudar o líder a ser um líder Olha, Shory Às vezes os melhores líderes sabem quando é melhor deixar que outro lidere É mesmo? Ah, é... claro Então, por favor, você diga o que nós temos que fazer Tá, como líder Eu quero que você me diga como voltar Tudo bem Me sigam Se eu não conseguir atravessar o rio de fogo Eu não vou passar no teste Eu não quero que isso aconteça Esse é um grande teste O grande teste do pescoçudo O rio de fogo não é mole, não Não quero cair lá dentro, não O grande teste é uma lição O grande teste Está sendo muito difícil Complicado Mas é divertido Eu tenho que pensar Tenho que esse fogo atravessar Pro teste acabar Então como eu faço? O grande teste do pescoçudo É realmente um grande teste Isso eu tenho que fazer Um líder também posso ser O teste eu tenho que vencer O grande teste Talvez eu consiga atravessar o rio de fogo saltando Eu não vou conseguir saltar o rio de fogo, pai Desculpe, pai Eu não descobri o modo seguro de realizar a tarefa Acho que ainda não estou pronto para ser um líder Meus parabéns, Little Food Você passou no teste do grande pescoçudo O quê? Mas como? Eu não atravessei o rio de fogo Como vou passar? Este teste foi diferente dos outros Foi um teste de bom senso A tarefa era impossível E você decidiu corretamente não tentar, filho E se eu tentasse atravessar o rio de fogo? Eu teria impedido E você não passaria Mas mesmo que você não passasse no teste Eu ainda te amaria Vamos embora Lá vêm eles Little Food Você completou o teste? Completou, sim Pai Um dia eu vou poder liderar um bando igual a você Bom, Little Food Parece que você já tem o seu próprio bando Que ótimo Outro líder pescoçudo Ô, Little Food Você tem que me contar como foi o teste Ah, ah Não dê nenhuma dica ao Chori, Little Food Hã? Dica? Chori ainda não está pronto Para fazer o grande teste do pescoçudo Claro que não está pronto Ei, peraí Quer dizer Que ele ainda não fez o teste? Ah Não Mas eu vou fazer Logo Não tão cedo, eu espero E aquela ali parece um grande saltador Não parece nada com o saltador Você tem que usar a sua imaginação, Saura É, é, é Não vai parecer como você imagina A menos que você imagine que pareça Ainda não vejo nenhum saltador Tá bom, Pata Saura É a sua vez Aquela ali parece bolha doce Ah, me desculpe, Saura Só parece bolha doce Mas não é não Não, 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 ouviu? Mas talvez você encontre alguma nas árvores Olha Olha aquela E ele está comendo a bolha doce Mas eu nem gosto de bolha doce Petrúcio Espora Espora, o que você fez? Ah, não O vale da água que salta Espora Espora O que foi? Ah, é horrível dizer isso Eu não acredito Espora Você está passando mal? Ah, eu já sei Você acabou de comer a árvore estrela vermelha Ele comeu a árvore estrela vermelha com em chão E daí? Todo mundo sabe que não se deve comer a árvore estrela vermelha com em chão Porque ela dança Todo mundo sabe disso Ninguém sabe disso Eu já vi isso antes É rara e muito doce Mas isso não dá azar Espora, não! Árvore estrela vermelha dá azar! Viu? Eu não cairia se o espora não tivesse comido Não foi por isso que você caiu Petrúcio, se a espora não comer mais a árvore estrela vermelha com em chão Você vai parar de falar de azar? Não, tudo bem, nada Meu tio Piterano conhece um comefolha que conhece um comefolha que comeu e ficou com um azar Tio Piterano, esse cara só conhece histórias malucas Eu sei, e não consigo me esquecer delas Então tente pensar em alguma coisa que você não está pensando Em quê? Por exemplo? Que tal uma história diferente? Rubi é uma boa contadora de história É, é, é Claro! Que tal uma história que aconteça no Vale Encantado? Dentuço e eu estávamos no Grande Vale E o Garra Vermelho estava atrás de nós Que cheiro é esse? Eu não sinto nada, Dentuço Mas seu cheirador sente mais cheiros que o meu Que cheiro horrível Pior do que ser devorado pelo Garra Vermelha? Então vem comigo Ah! Aaaaaah! Aaaaaah! Uh... Ah! Ah... Ah... Aaaaaah! 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 E ele ficou muito surpreso porque não estava esperando. Espera aí! Está me dizendo que a água simplesmente pulou do chão? Mas que imaginação, Ruby! Mas eu vi também. Ah, tá! Ué, talvez seja uma coisa que você tenha que ver pessoalmente pra acreditar. Hã? Você quer que a gente vá pro Vale Encantado só pra ver a água pular? Não, Saura. Apesar de não ser tão no interior do Vale Encantado. É! Fica logo depois da grama que esconde. Eu queria muito ver a água que salta em direção ao céu. É, é, é! Eu também gostaria de ver. Não, eu não acredito que vocês estão falando sério. Você vai acreditar quando vir. É a aventura, é a aventura. Ver a água a saltar. Você acha mesmo que a água salta? Que tal as pedras ou os tocos da mata? E se o achar nos assombrar? Pra que exagerar? E eu conheço o caminho até lá. Você vai ver água a saltar. E não saberá. A não ser que vá. Pra uma aventura vamos já. Bá, 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 bá. Sim, vamos já. E nós veremos a água a saltar. Sabemos que a aventura vai começar. E com certeza vai ser tão legal. Tá bem, tá bem. Então vamos ver a água que dizem que salta. Ai, eu mal posso esperar pra ver a água que salta. É, é, é. É, é, é. O que foi, Rubi? Ah, não foi nada. É que essa árvore não me parece muito familiar. Estamos perdidos, perdidos. É tudo culpa do espora, da azar, comer árvore estrela. Como é que podemos estar perdidos se vamos pra um lugar que nem existe? Ih, peraí, vamos por aqui. E vamos em frente. Viu, Petrúcio? Nada de ruim aconteceu. Não há motivo para ter medo do azar. É, até agora foi uma boa viagem. Talvez quem tenha se perdido foi o azar. Talvez a gente faça uma boa viagem. Tudo bem, pessoal. Provavelmente apenas... Afastem-se do fogo. Corram, rápido! Você não acha que é azar agora? Talvez seja melhor voltarmos. Fogo do céu sempre acontece. Mas se algum ovo assustado quiser voltar agora por nós, tudo bem. Eu quero... Eu não sou um ovo assustado. Petrúcio é ovo assustado. Ah, com certeza sou um ovo assustado demais pra voltar sozinho. Ei, esperem por mim! Aconteceu alguma coisa ruim? Não, está tudo bem. Vamos lá. Espera aí. Você não está andando como normalmente você anda. Não se preocupe, Patassaur. Não teríamos que nos preocupar se não tivéssemos uma preocupação. Eu pisei numa fruta pontuda. Oh, não, 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 não! Shhh! Não está doendo tanto assim. Mas se o Petrúcio descobrir... Hum, ele vai achar que foi por causa do azar. Eu me sinto mal, porque o Sporan está com fome. Ah, e de quem é a culpa? Se você não tivesse tanto medo do azar, ele poderia comer. Sporan, talvez encontre deliciosas árvores da sorte ali. Hum, 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 hum. Sporan, o que está fazendo? Hum, hum, hum. Cuidado! Sporan, por que está com um tronco na cabeça? Porque o Sporan está com um azar. E eu achei a árvore vermelha estrema no tronco. Cuidado, Sporan. Sporan! 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 Cuidado! Ah! 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 Viu? O Sporan não devia ter comido aquela planta azareta. Não, Petrúcio. O que dá azar é você dizer que dá azar. Isso tudo é culpa do Sporan! Surpresa! A água do céu cai sempre. Que legal! E a fumaça do céu que nós vimos mais cedo significa que vai cair água mais tarde. Mesmo assim... Ah! Ah! Podemos conversar sobre isso num lugar mais seco? Vejam! A água está saltando. Se Ruby disse que existe água que salta, então eu acredito que existe. Eu quero ver! Não vamos a lugar algum com toda essa... A água do céu? Ei! O círculo brilhante está saindo de trás da fumaça do céu. Então vamos ver as águas que saltam. É, é, é! A água do céu! Já está ali! Sales import nada! A água do céu! A água do céu não nos lembra. Ai! Você ainda não acredita em azar? É claro que não! Mas nada de bom aconteceu A água do céu fez com que a lama deslizasse Foi só isso Mas o que causou a água do céu? E o fogo do céu? O fogo do céu dá azar E você está com a fruta pontuda no pé Fruta pontuda? Ah, isso dá muito azar Obrigado, pataçaura Nós não estamos com tanto azar A lama que desliza nos trouxe até o final da grama que esconde Tudo bem Todo mundo pronto? Não Vamos acabar logo com isso Vamos, Petrusso Vai ficar tudo bem Está 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 tudo bem Estou sentindo um cheiro Não é tão ruim depois que você passa pela poça fedorenta, dentuço Ah, que cheiro horrível É, é, é Ainda não estão vendo a água que salta Amigos, olhem Esperem Vocês ainda têm que ver o que ainda não viram Agora você acredita que a água que salta existe, Saura? Tudo bom, tudo bem Encontramos o lugar Tudo bom, tudo bem Quanta água a saltar É gostoso olhar Tanta água a saltar Mas que diversão Não é, amiga? Muito, muito, muito Tudo bom, tudo bem Que legal estar aqui Tudo bom, tudo bem A alegria não tem fim O que que foi isso? Ah, espora! Você está coberto de lama Mas ainda bem que você está bem É, é, é Ah, não! Ah, que cheiro! Ah, espora A poça fedorenta te deixou fedorento Mais do que nunca Viu só? Azar! Esse dia não podia dar certo mesmo Vamos dar um banho nele Ai, fica aí Me diz uma coisa Ele ainda está fedendo? Nós já tiramos a lama Está fedendo muito ainda Taza! Ai, bom, temos que voltar para casa mesmo Por mais longe que esteja Eu ainda sinto o cheiro dele A partir de hoje Vocês devem ouvir o Petrúcio Petrúcio está certo Espora causou muito azar Quando comeu a árvore estrela Dá um tempo, Petrúcio Por aqui! Fraserombio coca Ah! Um! Ah! 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 Viu só, pessoal? Eu falei essa! Espora? Espora, não! Ah! 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 Ah, eles fugiram? Por quê? Puxa, eu não sei Acho que sabe, dentuço Dentes afiados como você tem um faro muito melhor que o nosso Se nós não gostamos do cheiro, o Garra Vermelha deve ter odiado Obrigada, obrigada, obrigada Obrigada, bicha Ah, Spora, deu sorte você cair na lama e ficar fedendo Peraí Primeiro foi azar, e agora sorte? Não foi sorte, foi usar a cabeça, certo, Spora? Primeira vez pra tudo Sorte, azar, não ligo, não tô nem aí Contanto que estejamos seguros Obrigado, Spora Seu cheiro não é tão ruim Não, não, não Tchau, tchau 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 Tchau, tchau